E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta galera no Barry Avenue, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nova atualização que chegou aqui no game, gente. E chegou muita coisa bacana, desde a decoração das casas, como também alguns itens que chegou aqui dentro do jogo. E óbvio, nesse vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já vai deixando o teu like, boy, o teu like, girl. E claro galera, compartilhando aí pra geral. Que bom gente, a primeira coisa que quando você entra aqui no jogo, o que você percebe é que chegou as novas decorações, galera. Sim, chegou, a cidade tá toda decorada, né? Como vocês podem ver. E gente, o tempo também mudou bastante, né? Como vocês podem ver, agora tá assim ó, o período de neve. Então tá tudo muito bonitinho aqui dentro do jogo. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar especialmente pra vocês as decorações das casas. As novas decorações que chegaram aqui de final do ano, vocês podem perceber que eles colocaram em todas as casas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma casa aleatória pra vocês verem a nova decoração, né? Como essa daqui foi a última casa que eles colocaram, eu optei por escolher essa mesmo, tá? Então vamos entrar aqui dentro da casa que agora eu vou mostrar. Ó, então como vocês percebem, né gente, essa daqui é a casa, né? E aí, o que vocês vão fazer pra poder a casa de vocês ficar com a decoração de tema de final do ano? Basicamente, vocês vão clicar na casa de vocês, vocês vão clicar nessa opção aqui ó, decorar. E aí galera, automaticamente é colocado um tapete na casa da casa. Podem ver ó, aqui também a sala tá toda decoração. Agora o que eu tô achando estranho, essa casa minha, ela era toda decorada. Eu já tinha colocado uns códigos nela, né? Mas eu acho que com essa update que teve, acabou saindo as decorações. Então o que que eu vou fazer? Eu vou trocar de casa apenas pra verificar se isso é realmente o novo update que teve no jogo, né? Eu vou trocar de casa pra novamente redecorar toda a minha casa novamente. Troquei aqui de casa e vamos entrar aqui pra ver. Então galera, ó, eu entrei aqui, na verdade eu acho que dá pra comprar algum bug, né? Por que que, por exemplo, ó, eu tinha decorado essa casa minha inteira de vandinho. Ó, pode ver ali aquele quadro da frente que chegou. E agora eu vou clicar na casa pra eu poder decorar ela aí, ó. A decoração nova, né, que chegou. Então, legal, né gente? Porque vocês vão poder decorar aí a casa de vocês. Bom, eu acho que todas as decorações das casas, né, são iguais, né? Deixa eu, eu, eu vou trocar de casa apenas pra me verificar, gente, as decorações que a gente faz, ó. Porque aquela casa ali, a porta, ela tá com uma decoração bem parecida com a minha casa. Então eu vou trocar de casa só pra me saber se é realmente isso, né? Todas as casas, elas estão decoradas iguais, né? Vou clicar em casa e decorar. Ó, não, galera, ó. Essa decoração já tá um pouco diferente dessa daqui. Ela, né? Olha, essa daqui que colocaram, né? É, na escada. Aqui a decoração veio, ó. Aqui do lado de fora não tem nenhuma decoração. Eu basicamente amei essa decoração. Ficou muito, muito fofinho. E também, galera, chegou novos itens. Não irem aqui na casa de vocês, né? Chegou esse item aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. É um chocolate quente. Também chegou um bolinho aqui, galera. Que eu vou mostrar pra vocês, ó. Que é esse aqui. Deixa eu procurar aqui, ó. Ele tá... Esse... Oito. Chegou esse cupcake aqui também. Chegou uma outra... Com uma canequinha, galera. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Chegou esse item aqui. Podem provar, ó. Chegou esse cupcake aqui também, ó. Vocês podem fazer RP de comer. Só aumentar aqui o meu volume pra vocês. Dá pra fazer o barulhinho. Tem esse item aqui também, ó. E tem o café, né, galera? E também, além disso, gente. Chegou um snowmobile que eu vou mostrar pra vocês. Que é esse aqui, ó. Vocês vão descer aqui, galera. Porque ele tá aqui embaixo. Será que aqui é um item bem fofinho. E dá pra vocês também fazerem um RP. É esse item aqui. Dá pra vocês trocar ele de cor, né? E andar pela cidade, né? Ai, meu Deus! Eu caí! Caí, galera. Dá pra ficarem pela cidade, ó. Ele é legal, né? Então, ó. Eu acredito que esse aqui vai ser o veículo mais usado aí nesse... E foi esse que chegou aqui no Perry, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do... Se você gostou, já vai deixando teu like, boy, teu... E, claro, galera. Castilhando aí pra geral. Um super, hiper, mega beijo! E aí Tchau.